Tá na mordomia aí né Spike no colo da Alice Olá pessoal, tudo bom? Olha aqui como está o Spike Spike que já tá quase já fazendo já um ano de idade né Vai comemorar o seu primeiro ano Daqui a alguns dias Tá graças a Deus, bom de saúde né Já tá querendo já virar um reprodutor Já tem aí as duas cadelinhas esperando já Entrar no cio pra ele poder Cruzar com elas Futuramente nós teremos aí alguns filhotinhos do Spike Alice, coloca ele no chão pra gente ver como é que já tá o tamanho do Spike Tá todo folgado no colo da Alice Ô Spike Spike Vem cá ó Sobe aqui, sobe Deixa eu te mostrar mais de perto pro pessoal O Spike como eu já avisei em alguns vídeos É... Para aí Spike, deixa eu te filmar Ele é pinte número um Não cresce muito viu pessoal Fica... É mais ou menos dois quilos e meio O peso dele E aproximadamente Vinte e cinco centímetros A trinta centímetros de altura Olha ali Essa que chegou agora é a... A Lili é a mãe dele ó Ô Lili, ó ela não tá grávida Não tá grávida viu pessoal Tá aqui só mostrando a barriguinha Mas não está grávida E essa outra aqui também ó Essa marronzinha é também filha da Lili É não Lili? Ô melhor, não é Mel? Mel, balança o rabinho aí A Mel só chamar ela balança o rabo Mel, balança o rabinho Isso Spike Vem cá Spike ó Deixa eu mostrar mais uma vez aqui a Lili Ô Lili, tá bom Deixa eu mostrar a barriguinha Spike Como é que você tá? Spike como eu falei pessoal Já tá fazendo aniversário Quase fazendo aniversário É... De um ano de idade E... Tá aqui quer namorar até com a mãe dele E a irmã dele também Ele não deixa de lado não Quer namorar Então pessoal É... Só pra registrar como é que estava o Spike Né... A Mel A irmãzinha dele né Que nós não cortamos o rabo dela Ela tá com um rabinho grande Vai aí Mel, fica quieta E a Lili tá aqui Lili Levanta aí Lili Calma aí Spike Levanta aí Lili Pra mostrar pra você Ah as cachorradas aqui Não deixa eu quieto não E estão todos saudáveis Se você quiser saber Como cuidar de um pinche Né... É só dar uma olhada nos demais vídeos Que eu coloquei aí Se tiver alguma dúvida É só me perguntar que eu te respondo Tá bom? Fiquem todos em paz Com Deus no coração